Ouve, ouve a voz do bom pastor Na manhã da vida, sob o lindo céu Ouve a voz do bom pastor Quando as flores trazem orvalha do véu Ouve a voz do bom pastor Sempre, sempre, sempre chegue a Cristo Eu saúdo a todos os nossos ouvintes No precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo Que a graça de nosso Deus, que as bênçãos, as misericórdias Possam repousar sobre cada um, sobre o vosso lar E nós estamos muito felizes por mais uma vez Está entrando no seu lar com o programa Voz do Pastor Crendo que é uma bênção para você Que tem ouvido e que tem meditado e colocado em prática Nós vamos, nesta programação, ler a palavra de Deus No livro de Apocalipse, capítulo 4, no versículo 7 Mas antes de nós lermos essa escritura Vamos ouvir um hino com o irmão Beto e o irmão Milton Filho pródigo A CIDADE NO BRASIL Eu confesso que fui tão errante Por deixar a casa do meu pai Soledade Soledade aqui tão distante Quero voltar e não sou capaz Esquecer não consigo um instante O meu erro foi grande demais Não passei de um pobre andante E na vida nada satisfaz Vou tomar uma decisão séria E pra casa do pai E pra casa do pai vou voltar Mesmo com os seus empregados Para ele vou trabalhar A minha alma anseia o momento Quando meu papai eu encontrar Com meu coração levantado Para ele vou suplicar Pai Peguei contra o céu E perante ti Já não sou digno de ser chamado seu filho Mas faça de mim Como um dos teus jornalistas Ou como um dos teus anos Trazem-me o melhor vestido E coloque neste filho meu E calçado para seus pés E anel por que ele perdeu E matai o bezerro cebado Ninguém é mais feliz do que eu Apocalipse capítulo 4 No versículo 7 nos diz assim E o primeiro animal era semelhante a um leão E o segundo animal Semelhante a um bezerro E tinha o terceiro animal O rosto como de homem E o quarto animal era semelhante A uma águia voando Com essas palavras Com essas escrituras Nós damos início A essa pequena meditação E que os nossos ouvintes Possam dar a devida atenção Para que você Entenda aquilo que Deus Deseja te falar Através desta palavra Nós queremos falar Sobre os quatro cavaleiros De Apocalipse E os quatro Animais Sobre os quatro cavaleiros Nós não lemos Mas está Em Apocalipse Capítulo 6 Do versículo 1 A versículo 8 Os quatro Primeiros selos De Apocalipse Onde o primeiro Tem o primeiro selo Segundo selo Terceiro e o quarto Cada um desse selo Aparece um cavalo Um cavaleiro E eu quero fazer Uma comparação Através da revelação Que Deus nos tem dado Pelo seu profeta Quando Deus disse Que na voz do sétimo Anjo se cumpriria O segredo de Deus E aquilo que nós Temos falado Através deste programa Que você Nunca tinha ouvido Falar Essas revelações Foram trazidas Por Deus Através Do profeta Prometido Ouvintes Ouvintes O primeiro selo Nós encontramos O primeiro Cavaleiro Cavalo branco A Bíblia diz E havendo aberto Um dos selos Olhei E ouvi um dos quatro animais Que dizia Como em voz de trovão Vem e vê E olhei E eis um cavalo branco E o que estava sentado Sobre ele Tinha um arco E foi lhe dado Uma coroa E seu vitorioso E para vencer Há muitas interpretações Há muitas formas De explicar O primeiro selo Há certos religiosos Que dizem Que o primeiro selo O cavaleiro do cavalo branco É Jesus Cristo Mas eu quero vos dizer Que isso está totalmente Equivocado Errado Porque jamais Seria Jesus Nesse primeiro selo O profeta desta era O qual Deus O revelou Nos mostra claramente O que o primeiro O cavaleiro do primeiro selo Era Satanás Na primeira era da igreja Cavalgando Entre o povo Se infiltrando No meio do povo cristão Se fazendo De santo Branco Simboliza Pureza Se fazendo De santo Para enganar Era o anticristo O qual vinha Trazendo doutrinas Contrária A palavra de Deus Não tem como Nós Alguém provar Pelas escrituras Que o cavaleiro Do primeiro selo O cavaleiro Do cavalo branco A Jesus Porque Dizem que o cavaleiro Do cavalo branco É o Espírito Santo Há muitos que dizem Conquistando Na primeira era Isso está errado Não é o Espírito Santo Conquistando Na primeira era Não Mas o Espírito Santo Mas o Espírito Santo E Jesus É a mesma pessoa Então não pode O Espírito Santo No cavalo E Jesus Com o livro Na mão Quer dizer Como que o Espírito Santo Vai estar no cavalo E Jesus Com o livro Na mão Sendo que Ambos São um Veja você Amado ouvinte Que o cavaleiro De Apocalipse 6 Não tinha nome Porém Em troca Cristo sim Tem um nome Então esse cavaleiro Do primeiro selo Ele cavalgava Mas ele não tinha nome E se ele fosse Jesus Cristo Então estaria dito O nome dele ali Esse cavaleiro Só tinha um arco E não tinha flecha Podia ter muitos trovões Mas nenhum relâmpago Cristo tinha uma espada De dois fios Mas esse cavaleiro Não tinha flechas E da boca de Cristo Sai uma espada aguda Então veja ouvinte Com essas palavras Que não fecha As características De Jesus Com as características Do cavaleiro Do primeiro selo O cavaleiro Do cavalo branco Agora ouvinte O primeiro animal Que nós lemos É o leão Satanás saiu Na primeira era Cavalgando Nesse cavalo branco Fazendo-se De santo Para enganar As pessoas Através do anticristo Torcendo A palavra Mas Deus Não deixaria Satanás Fazer o que Ele bem quisesse Deus Para contra-atacar A Satanás Que surgiu No primeiro selo Como um cavaleiro Do cavalo branco Com um arco Sem flecha Quer dizer Não fazendo mal Para ninguém Não matando Ninguém Mas simplesmente Se fazendo de santo Se fazendo De Deus Para enganar Se transfigurando Como puro Para enganar Deus soltou O animal Leão Para confrontar O cavaleiro Do primeiro selo O leão Da tribo de Judá É Jesus Jesus É a palavra Então Foi o que A palavra Contra O anticristo Na primeira era Satanás Cavalgando Num cavalo branco E Deus Através do leão Da tribo de Judá Confrontando O anticristo Com a verdadeira Palavra O segundo selo A Bíblia diz Que saiu E havendo aberto O segundo selo Ouviu O segundo animal Dizendo Vem e vê E saiu Outro cavalo vermelho E ao que estava Sentado sobre ele Foi-lhe dado Que tirasse a paz Da terra E que se matasse Uns aos outros E foi-lhe dado Uma grande espada Esse então Foi o segundo selo O cavalo vermelho E um homem Cavalgando Com uma espada Na mão Eu quero dizer Para você Amado ouvinte Que esse segundo Cavaleiro É o mesmo Cavaleiro Do cavalo branco É o mesmo Diabo Mudando De cavalgadura Ou seja É o mesmo Satanás Sujo E sem vergonha Mudando De tática Porque a primeira Tática dele Foi enganar E após então Eles conseguirem Isto Conseguirem Torcer E conseguirem Ganhar o apoio Também político Aonde a igreja Romana Uniu-se Com a política Com o Estado E angariaram Força então Para pelejar Então Satanás Quando conseguiu Força Conseguiu apoio Também político Ele já tinha Torcido a palavra Enganado a muitos O anticristo Ele desceu Do cavalo branco Montou no cavalo vermelho E pegou uma espada E saiu matando Os cristãos Matando Os verdadeiros Que tentavam Manter ainda A verdadeira Doutrina Apostólica E matavam E diziam Que estavam Matando Hereges Quando na verdade Estavam matando Os verdadeiros Cristãos Desde o tempo Desde o tempo de Santo Angostinho Deipona Esse homem Esse homem Foi quem assinou O documento Que dizia Que era agradável Aos olhos de Deus Matar Quem não estivesse De acordo Com a igreja católica Veja Santo Agostinho Foi quem Assinou um documento Dizendo que era agradável Aos olhos de Deus Matar Quem não estivesse De acordo Com a doutrina católica Até Desde A data em que Agostinho Assinou Esse documento Até o ano De 1586 A igreja católica Matou 68 milhões De cristãos Eles dizem Que é 68 milhões De hereges Mas na verdade Foi 68 milhões De cristãos Por isso A palavra de Deus Diz que a grande prostituta Está embriagada Com o sangue Dos santos E Deus Soltou o segundo animal Para confrontar O segundo cavalo E o animal Que Deus soltou Foi o boi Por que boi? Porque o boi É um espírito De sacrifício O boi Trabalha Trabalha E depois morre Era o que Deus A unção do boi A primeira unção Foi a unção Do leão Para combater Aquela unção Diabólica Do anticristo Quando O anticristo Montou sobre o cavalo Vermelho E saiu matando Deus ungiu Seus filhos Com a unção De boi Para trabalhar Em prol da verdade E morrer Como um sacrifício A Deus E eles se entregavam Nas arenas E eram queimados E tantas coisas Mais como a história Nos conta O terceiro selo Que nós encontramos É o cavaleiro Do cavalo preto É o mesmo diabo Que estava no cavalo branco Desceu Venho para o cavalo Vermelho Matou Matou os cristãos Desceu do cavalo Vermelho E montou No cavalo preto Este Nós lemos aqui Que diz assim E havendo aberto E havendo aberto O terceiro selo Ouvi dizer ao terceiro animal Vem ver E olhei E eis o cavalo preto E o que sobre ele Estava sentado Tinha uma balança na mão E ouvi uma voz No meio dos quatro animais Que dizia Uma medida de trigo Por um dinheiro E três medidas de cevada Por um dinheiro E não danifiques O azeite e o vinho Isto foi nas eras negras Quando Satanás Estava através da igreja Negociando salvação Montado em um cavalo preto Com a balança na mão Vendendo cadeira no céu Vendendo perdão de pecados Criar o purgatório Para ganhar dinheiro E tantas e tantas Doutrinas Mentirosas Falsas Do anticristo Mas Deus levantou O animal homem Através de Martim Lutero Foi quando Martim Lutero Ungido por Deus Enfrentou A falsa igreja E pregou Que o justo vive da fé Condenou Esse demônio Que estava montado Em um cavalo preto Vendendo salvação Tirando a fé Do povo Do sangue de Jesus E colocando a fé Em cumpra de salvação E tudo mais Ouvintes Esse é o terceiro selo Satanás negociando Através do cavalo preto E o terceiro animal Foi o homem Que Deus usou Para confrontar A inteligência do homem Deus através da inteligência do homem Para desfazer Com as mentiras De Satanás E foi dali para frente Que Deus iniciou A restauração da palavra Trazendo de volta Os princípios bíblicos E Lutero Iniciou dizendo O justo vive pela fé O quarto animal E havendo aberto O quarto selo Ouvi A voz do quarto animal Que dizia Vem e vê E olhei E eis um cavalo amarelo E o que estava sentado Sobre ele Tinha um por nome Morte E o inferno O seguia E foi-lhes dado O poder Para matar A quarta parte Da terra Com espada E com fome E com pestes E com as feras Da terra E havendo Então vejam Ouvintes Esse quarto selo O cavalo amarelo Estamos vivendo Hoje Exatamente Sobre A época Em que o cavalo amarelo Está cavalgando É o mesmo diabo Outra vez Não pense você Que muda É o mesmo demônio Que montou no cavalo branco Desceu do branco Montou no vermelho Desceu do vermelho Montou no preto E agora desceu do preto E está montado No cavalo amarelo E tinha por nome Morte E o inferno O seguia Nas outras Três passagens Três selos Não se dava nome Ao diabo Ao cavaleiro Mas agora Recebeu o nome Morte 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 quer dizer Separação de Deus A cor amarela É a mistura Do branco Com o vermelho E o preto Mistura Essas três cores Você encontrará A cor amarela Isso quer dizer Que nesta era Em que estamos vivendo Estamos sobre A unção Ou seja O cavalo amarelo Está cavalgando A mistura Das três táticas De Satanás Porque na primeira era Satanás saiu Como anticristo Antipalavra Na segunda No segundo selo Melhor dizendo Ele saiu Como falso profeta O que é um falso profeta? É um falso pregador Porque ele criou Uma doutrina Através do anticristo E depois saiu Pregando aquela doutrina Falsa Por isso ele foi chamado De falso profeta E em terceiro Ele foi chamado No terceiro De vigários Dos céus Quer dizer No lugar Vigários Filho de Deus No lugar Do filho de Deus Vigários dos céus Vigários da terra E do purgatório O Papa Se deu Esse nome Como se tivesse Poder sobre o céu Sobre a terra E sobre o purgatório E agora No quarto Selo Junta-se Essas três Noção Satânicas Numa só E misturando O branco Com o vermelho E o preto Você encontrará A cor amarela Misturando O anticristo Do primeiro selo O falso profeta Do segundo E Essa doutrina De querer ser igual A Deus Do terceiro Você encontrará Uma cor Você encontrará O nome morte Separação de Deus Morte Separação de Deus Agora O animal Que Deus usou Para confrontar O quarto cavaleiro Foi a águia Por que a águia? Porque a águia É o animal Que voa mais alto A águia É o pássaro Que enxerga mais longe E Deus E Deus compara Seus profetas Como águia Por isso Amados ouvintes Que Deus Abra o seu entendimento E que você Possa ver Que nós estamos Vivendo No último momento Porque a noiva Porque a noiva De Jesus Ela é arrebatada Sobre o quarto Selo Na época Em que o quarto Animal Está cavalgando Matando as pessoas Com a falsa doutrina A mistura Denominacional Ouvinte Nós estamos vivendo O mundo está vivendo Sobre a unção Do quarto Animal Ou seja Do quarto Cavaleiro O cavaleiro Amarelo Mas a noiva De Jesus Cristo Está vivendo Sobre a unção Do quarto Animal A águia De Deus Porque João Dizia Eu vi uma águia Como se estivesse Voando É a unção De Deus Através do profeta Desta era Deus prometeu Que enviaria O profeta Elias Apocalipse Capítulo 10 Versículo 7 E na voz Do sétimo anjo Quando tocar A sua trombeta Se cumprirá Todo o segredo De Deus Amós Capítulo 3 Versículo 7 Diz assim Certamente O Senhor Jeová Não fará Coisa alguma Sem antes Revelar Os seus segredos A seus servos Os profetas Estamos vivendo O mundo Está vivendo Sobre a unção Do quarto Cavalo O cavalo Amarelo A mistura Das três cores A mistura Dos três Táticas De satanás Juntando Essas três O anticristo O falso profeta E esse chamado Vigário Desfilidei Vigário Do céu Vigário Da terra Do purgatório Todas as doutrinas Falsas Juntando Juntas Você encontrará Morte Separação De Deus Mas Deus Levantou a águia Para confrontar Por isso Por isso Por isso ouvinte Que nós podemos Chegar através Dessa rádio E falar com segurança E dizer Que preto Que preto é preto E branco É branco Porque Deus enviou Uma águia Um profeta Com olhar de águia Mostrando Que o batismo Verdadeiro É em nome Do Senhor Jesus Cristo Mostrando Que essa doutrina De três deuses Não passa De uma mentira De satanás Uma doutrina Pagã Criada no ano 325 Depois de Cristo No concílio De Nicea A águia De Deus Veio para mostrar Para nós A Santa Ceia Bíblica A águia De Deus Veio para mostrar Para nós As eras Da igreja E para mostrar Para nós Até mesmo O que Satanás Fez No decorrer Das eras Porque um homem Comum e normal Não conseguiria ver Tudo isso Mas um homem Com unção De águia Com unção Do olhar De uma águia Conseguiu ver longe E quando hoje Esses religiosos Não tem vergonha De dizer Ensinar doutrinas Falsas Doutrinas Sem bases Bíblicas Pastores Teólogos Sobrem em cima De púlpitos Para ensinar Baboseira Para o povo Para ensinar Coisas sem sentido Para pedir dinheiro Para o povo E para dizer também Que Eva Comeu maçã Que o pecado Original É uma maçã Que mentira Disfarçada De Satanás Pergunte Para o profeta De Deus Aquele O qual Tem a unção Da águia E ele te dirá Que o pecado Original Não foi maçã Mas o pecado Original Foi o adultério Porque Eva Comeu o fruto É o fruto É o fruto É o fruto do meu trabalho Este filho O esposo Diz para a esposa Este filho É o fruto Do nosso amor Fruto É algo Que você faz Dos teus esforços E o que Satanás Ofereceu para Eva Foi algo Que ele tinha Para oferecer Um fruto Proibido Por isso A Bíblia diz Em provérbios Que a mulher Adúltera Ela come Limpa a boca E diz Não cometi maldade Deus fala Através de tipos Por isso Era necessário Um profeta Com o olhar de águia Para revelar Essas coisas Ouvintes Lembre você Estamos vivendo Nos últimos dias E a águia Está sobrevoando Enquanto o cavaleiro Amarelo Está cavalgando Levando morte Aqueles que o seguem Agora não pense você Religioso Você que Diz bem Eu não sou dessa igreja Que você está citando Eu não sou dessa Primeira denominação Não importa Seja de qual for Igreja que você for Qual denominação Que você for A Bíblia chama Todas as denominações De filhas Da grande prostituta E ele disse Eu queimarei as filhas Juntamente com sua mãe Porque você Fica Se jactançando Dizendo o que não é E acusando Mas você segue O mesmo batismo Criado Por eles Você segue A mesma doutrina Crendo em três Pessoas distintas Por isso Era necessário Que Deus enviasse Essa unção Da águia Para tirar os eleitos Da confusão Apocalipse Capítulo 18 Versículo 4 Está escrito Sai dela Povo meu Para que não sejas Participante De seus pecados E para que não Corram Em suas pragas Isso é o que A voz Do mensageiro Dizendo Para a noiva De Jesus Sai dela Povo meu Sai de todas As confusões Religiosas E venha E venha para dentro Da palavra Muitos dizem Quando Jesus Vim Ele vai levar um pouco De cada igreja É claro que ele vai Mas antes Essas pessoas Têm que sair de lá E se congregar Na palavra A palavra Que Deus tem trazido Restaurada Através do profeta Deus não levará Um pouco De cada pessoa Crendo De formas Diferentes Não Por isso Era necessário Que a águia Viesse Para ver mais longe E trazer Sobre os filhos De Deus Essa unção De águia Para ver também Longe A vontade E a revelação De Deus Deus vos abençoe Amado ouvinte Que Deus vos guarde Que Deus acrescente Em vossos corações Esta revelação É a minha oração É o meu desejo Com toda a minha alma Para vocês Deus vos abençoe E volte a nos ouvir Na próxima programação Com fé no Filho de Deus A fé que vence o mundo Sempre segue a Cristo Ouve o convite Do seu grande amor Segue 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 Sempre segue A Cristo Ouve Ouve a voz Do bom Pastor Segue 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 Segue